Psicólogo ou psiquiatra? Essa dúvida eu acho que é uma das campeões da rede social. Doutora, quem que eu procuro? Qual que é a função? É a mesma coisa? Às vezes até na minha rede social eu falo, a senhora é psicóloga? Qual que é a diferença? O psiquiatra, ele é um médico especialista na saúde mental. O psicólogo, ele fez um curso de psicologia. Ele é especialista nos processos terapêuticos. São dois especialistas que trabalham juntos para tratar, prevenir, melhorar a sua saúde mental. Cada um com funções muito específicas. Sem brigar um com o outro. O que às vezes aconteceria muito lá no passado. Hoje já nem tanto. Então são profissionais com funções específicas. O médico, o psiquiatra, tem uns que tem perfis puramente farmacológicos. Ou seja, você vai lá e ele vai tratar o TDAH, a ansiedade. Ele vai prescrever o medicamento e vai te acompanhar. Tem outro perfil, que aí é onde eu me encaixo. Que é um perfil mais terapêutico, mais humanista. Onde eu vou ter uma conversa. Não é só um medicamento. É um entender o que está acontecendo com esse ser humano. Não só o emocional, mas esse corpinho completo. E aí a gente vai avaliar a necessidade ou não do medicamento. Porque às vezes não precisa de remédio. Precisa só do outro profissional. Que é o psicólogo ou o terapeuta. Que dentro das linhas, que são várias, ele vai ver qual que você se encaixa e o que você quer trabalhar. Você pode procurar. Às vezes vem a solicitação do psicólogo para que o paciente seja avaliado por um psiquiatra. Porque dentro do processo terapêutico, o psicólogo considera que tem algo que não está funcionando. Que vai ser necessário a ajuda de um medicamento. Ou às vezes vem para o psiquiatra e a gente fala olha, precisa de uma terapia. Entende que você pode chegar por qualquer dos dois lados. Sem medo, sem culpa. De uma forma muito natural. Você pode e será conduzido da melhor forma possível. Por ambos os profissionais. Tchau, tchau.